E aí Ah mano, é que eu gravei Foi uma bosta, é que eu não gravo Ganha, Zé Galo Ah tá manu, o usuário vai jogar Psycho Eu não tô ouvindo o sítio direito A voz dele tá meio baixa, velho. Pra mim, tá baixa pra caralho. Siri na audizinha. Basta aí, velho. Tô dando quase trezentos de ping, idiota. Tem, gente? Tô só o jogo de água. Quase que eu entendi o que você falou. Tão demais. Dez, dez, hein, Paulo. Total, nosso time matou vinte e um, cara. Ô, Zó, tem três caras no time. Total, nós matamos vinte e um, cara. Faz as contas aí, adivinha quantos caras cada um matou. Caralho. Time coiso, time coiso. Eu matei dez, Vitão matou dez, o Cid matou um. Time coiso. Time bom, viu? Time bom, viu? Esse time aí, fi. Brabo. Como é que olha as estatísticas da última partida, mano? Não sei, não. Eu acho que é LT. Não tem embaixo. Não, eu tô ali que eu não vi, não. LT não é? Não. Também não. Tô com dezenove vitórias já no... No ar, Zó, né? Tô com dezenove? É. Chega perto do Matheus, né? Vitórias. Matheus tem vinte e dois. Eu tenho quatorze só, mano. Você tem... Olha, Paulo, conta aí quantas vitórias que o Cid tem. Onze. Aqui, mas vamos fazer só uma comparação aqui, ó. Vamos fazer só uma comparação aqui, ó. Eu tenho catorze vitórias, o Cid tem onze. É. É. Eu tenho dois mil e oitocentos kills. O Cid tem mil e trezentos. É um negócio aí que não tá batendo muito bem pra mim, não. Vai, mas aí cê olha o bagulho aí, né? Que tão dezenove kills. Eu não vou carregado em partida, não, pô. Claro que não, Celuca. Cê tá me tirando. Eu não vou carregado em partida, não, mano. Vai levando. Eu vou e eu mato. Cadê, Celuca? Isso. Parabéns, então. Pensa, mano. Bom Deus. Dois e oitocentos, mano. Nossa, velho. De novo, parceirinha. É aí que o meu código resolveu não conectar. Já aceito o convite, peraí. Ronaldo. Primeiro win do Ronaldo, hein. Segura aí que eu vou abrir essa porra de novo. Hum, foi que eu falei disso. The Office. Que isso, mano? Meu jogo tá recusando a mandar... Meu joguinho tá recusando a mandar convite pra você então. Aqui tá chegando. Aí. Que isso? De novo? Não enxergou? Não, mas... 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 Obrigado. Saúde. Obrigado. Saúde é o que interessa. Boa, senão tem que pressa. Saúde. Obrigado. Saúde é o que interessa. Entendi. A primeira? Não, eu não digo. Ah! Eu não tô falando agora. Vale ressaltar. Mano, o servidor de Call of Duty Moderno F1 não está disponível devido a vários inícios de sessão de sua conta. What? Iiiiii... Moeou fazer ele, hein. Espera aí. Eu vou fechar esse vídeo aqui só com a resenha só, 5 minutos e nós vamos puxar a partida Puxa aí Paulo, vamos ir o duplo aí Que isso, Vitão, tá empolgante Morda, deu uma falecida aqui Ô Zord, fazendo live na Twitch, agora tá uma feira pra exportar pro YouTube, com áudio do grupo Tá no Twitch, né? Tá dando pra exportar direto de lá Caralho Mas pelo Xbox mesmo? Que? Dá pra fazer pelo Xbox, eu acho Pera aí, eu tô fazendo pelo celular, mano Eu entro na Twitch pelo navegador Clico em exportar, nem precisa ficar com o navegador lá aberto, mano Aí chegou um e-mail lá pra você falando que exportou Pera aí, já volto O que que é isso? Saiu todo mundo? Puxa aí, já deu uma vez Vou fechar essa aqui só com a resenha Puxa aí, já deu uma vez Puxa aí, já deu uma vez Puxa aí, já deu uma vez